Os ministros do Supremo Tribunal Federal analisam como vai ser o rito do processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff. O repórter Paulo La Sálvia está no STF e tem mais informações. Olá Paulo, boa noite. Boa noite Ricardo e a todos que nos assistem na TV NBR. A sessão aqui no Supremo Tribunal Federal foi encerrada no fim da tarde e vai ser retomada nesta quinta-feira. O ministro Luiz Edson Fachin apresentou o seu voto em relação ao processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Fachin defendeu que cabe à Câmara dos Deputados abrir o processo de impedimento e ao Senado instalar e fazer o julgamento do processo. Mas o Senado não pode rejeitar a decisão da Câmara dos Deputados. Mais cedo, aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal, o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, teve um posicionamento contrário a essa defesa do ministro Luiz Edson Fachin. Adams afirmou que o Senado pode sim rejeitar o processo de impedimento caso ele seja aprovado pela Câmara. Não há processo nem no Supremo e nem no Senado se a Câmara não autorizar. Mas ela autorizando não afasta nem do Senado e nem do Supremo o direito, o dever, a responsabilidade de examinar os autos, examinar o processo e avaliar essa admissibilidade. Para garantir o devido processo legal e garantir também que a decisão gravíssima de avastamento, presidente, de seis meses, não seja tomada de forma, precipitada, de forma a desconsiderar todos os elementos do processo. O ministro Luiz Edson Fachin afirmou que o processo de impedimento deve se basear na lei de 1950 que tipifica os crimes de responsabilidade do presidente da República e na Constituição Federal de 1988. Com seu voto, o ministro Luiz Edson Fachin está propondo um andamento para o processo de impedimento do começo ao fim. O plenário do Supremo Tribunal Federal também vai se posicionar sobre o assunto. O ministro Luiz Edson Fachin também responde a ações protocoladas pelo PCdoB no Supremo, que entre outros pontos questionam, por exemplo, a legalidade da instalação da comissão especial que vai analisar o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados. O PCdoB considera que essa instalação foi ilegal porque ocorreu por meio de voto secreto e não respeitou a proporcionalidade dos partidos na Câmara. O advogado do PCdoB defendeu aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal que o processo de impedimento não pode ser uma banalidade. O processo de impedimento não pode se converter no mecanismo de luta entre partidos políticos, entre grupos partidários, entre facções, facções naquele sentido antigo do federalista, entre facções, mas o processo de impedimento deve ser um instrumento excepcionalíssimo da política constitucional. A banalização do processo de impeachment tende a gerar instabilidade política, instabilidade econômica, em detrimento dos interesses mais caros ao nosso povo. O ministro Luiz Edson Fachin também defendeu em seu voto que o afastamento do presidente da República em casos de processo de impedimento só pode ocorrer quando o processo de impedimento for instalado pelo Senado Federal. E não pode ocorrer automaticamente quando for aprovado por dois terços dos deputados no plenário da Câmara dos Deputados. O ministro Luiz Edson Fachin também considerou, não considerou ilegal o voto secreto que elegeu a comissão especial que vai analisar o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados. Voltamos com você no estúdio, Ricardo. Obrigado, Paulo Lassalvia, pelas informações.